Nesse episódio do Mende Arena, conversamos com o Francisco Mello, fundador da Culture Rocks e falamos sobre cultura de empresa, como construir uma cultura forte e como manter uma cultura forte. Acompanhe. Estamos aqui com o Francisco Mello, fundador da Culture Rocks. Francisco, muito bom ter você aqui com a gente. Você pode contar um pouco aí do seu histórico pessoal antes de empreender, os trabalhos que você já fez? Você tem uma trajetória bacana aí e contar como que isso, você fez uma transição para montar a Culture Rocks agora. Fechado. Obrigado por terem me convidado. Bom, eu trabalhei 10 anos no mercado financeiro antes de virar empreendedor. Eu trabalhei no Itaú BBA, depois eu tive uma passagem de um ano numa empresa familiar que precisava, enfim, de mão para fazer um M&A grande deles. E depois eu passei o grosso da minha carreira no BTG Pactual, desde um pouco antes da crise de 2008 até ano passado. E aí, no fim desse período no BTG Pactual, eu comecei a me interessar por startups. Fiz uns investimentos como Anjo, na época ainda que tinha cash flow, ganhava salário e tal, era maravilhoso. E aí fui me apaixonando, fui gostando, até que puxei a tomada e em abril do ano passado eu saí do banco para empreender. Que bacana. O que você trouxe da cultura de banco, de banco de investimento, dessa sua experiência? O que tem de lições aí que você está trazendo para essa empresa que você está recém-fundado? Conta um pouco, até explica um pouco o que você faz na Culture Rocks, que é interessante saber. Perfeito. Bom, a Culture Rocks é uma suite de softwares de RH estratégico. Então, o RH estratégico é meio que tudo acima da folha, enfim, do departamento de pessoal que a gente conhece. São os processos que basicamente suportam a cultura da empresa. Acho que é um bom jeito de falar isso. E isso tem muito a ver com o que eu gosto pessoalmente. Quer dizer, eu sempre fui um fã de ler sobre gestão e das grandes histórias empresariais do Brasil e do mundo. E eu tive a sorte de passar por algumas culturas muito emblemáticas do Brasil. Acho que o Itaú BBA é uma delas, que tem componentes de BBA e de Itaú. O BBA era uma cultura muito forte, o Itaú ainda é. E ver as duas se juntando e depois as mudanças, etc. E depois o BTG, que eu peguei, enfim, lá quando ainda era uma empresa de 12 sócios, até a aquisição do Pactual de Volta do BS, Private Placement, IPO, expansão internacional, etc. Que também foi muito interessante. Quer dizer, ver de 12 funcionários para 5 mil também foi muito bacana. E acho que tudo isso tem muito a ver. Quer dizer, eu vi esses processos sendo tocados com maior ou menor sofisticação ao longo da minha carreira. E também quando eu saí do banco para empreender, eu não sabia muito bem ainda o que fazer, mas eu sabia mais ou menos a direção. Então, eu fui escrever o livro que a gente falou aqui um pouco antes. Que é o 3D Way. 3D Way, sobre a cultura do Jorge Paulo Leman, do Marcel Teles e do Beto Cicupira, que eram empresários que eu admirava demais. Enfim, acho que desde que eu fiz faculdade eu já admirava os caras e tal. Então, sempre foi esse hobby, né? De olhar essas culturas, ver pontos positivos, negativos, comparar elas e aí a Culture Rocks tem meio que tudo a ver com isso. Posso fazer um parênteses? Você falou da cultura 3G que você estudou e escreveu até o livro sobre isso e pela sua passagem do BTG, né? Faz um paralelo de diferença de cultura. Para quem está de fora, acho que são duas culturas fortes. Tem gente que confunde, que acha que é uma cultura similar. Mas a gente estava falando um pouco antes de gravar, que é diferente porque você estava lá dentro. E no momento que o banco está sob os holofotes, né? Acho que surge essa curiosidade até. Sem dúvida. Bom, elas nascem mais ou menos na mesma época, né? Que são os anos 80 lá, que tinham alguns grandes bancos de investimento. Tinha, aliás, fim dos anos 70, começo dos anos 80. Então, tinha o Pactual, que foi uma leva de gente que saiu do Garantia. O Luiz César Fernandes era do Garantia. Aí tinha o Bozano Simons, enfim. Tinha alguns bancos nessa época e acho que todos tinham a grande inspiração da Goldman Sachs, que sempre fez essa meritocracia de partnership muito melhor do que todos eles. É uma maneira muito estruturada, etc. Mas tinha alguns componentes parecidos que eram essa cultura de culto que a gente falou. E acho que eles vieram... Que não é uma coisa negativa, só que todo mundo que trabalha ali, tem orgulho de trabalhar ali, tem orgulho da empresa, tem orgulho da história, reconhece isso. Eu acho que é um bom jeito de definir. É difícil de gostar, mas quem gosta, gosta muito. Eu acho que isso é um negócio interessante. É meio... E você falar isso me lembra Robert Cialdini, né? Porque tem trote em faculdade, porque tem trote em tribo africana, né? É porque tem que... Tudo que é difícil você conquistar... Não, e tudo que é difícil você conquistar tem mais valor quando você está dentro, né? Tem a ver com isso. Não, e era. Eu lembro, antes de eu trabalhar no Pactual, era uma coisa muito intocável. Eu acabei entrando lá por uma coincidência, mas não era um banco aberto, né? Não era um banco que tinha programa de trainee. O Pactual, enfim, nos idos dele, não tinha nada. Ninguém conseguia nem falar lá. Se você ligava, ninguém atendia. Então, era super fechado, né? Então, tinha os mitos. Tem esse negócio das culturas fortes terem os seus mitos e rituais, né? Tinha os mitos. Sempre teve os mitos do Pactual. Ah, não sei quem que um ano ganhou um bônus e comprou uma Ferrari e mandaram vender. Isso tinha, não garantia, uma história. Também tem uma... É tudo mito, mas tem, sabe? As histórias, as lendas que explicam a cultura. Que dão o folclore e tal. Mas eu acredito muito nesse negócio da cultura de culto, né? As duas são assim. O que eu vejo dessa minha pesquisa toda de abendeve e derivados, Eu acho que o Garantia, ele teve, enfim, essa saída para a economia real. O Marcel Teles, que, pô, é um cara fenomenal. Tocou 10 anos do começo do business de cervejaria. E é um cara muito, muito brilhante, assim, na construção da empresa. E foi uma época que essa cultura se desenvolveu demais em termos de práticas. Então, você vê, assim, a gente estava discutindo a Universidade Brahma. Isso é uma... É começo dos anos 90. Pô, assim, o Pacto Alto até hoje não tem. Então, a Goldman tem. A GE tem. Então, os caras tinham muito essa coisa muito clara de olhar as culturas. No livro, eu cito muito alguns relatórios anuais do Jack Welch, que se você ouviu uma entrevista do Carlos Brito, é ipsis literis, assim. O cara fala a mesma coisa. Então, eles olham muito para fora, fazem muito benchmark e se preocupam muito com o desenho da sua cultura. Eu acho que o Pacto Alto tem... Ali tem muita coisa que foi se desenvolvendo sem desenho, sem propósito. Então, é uma cultura mais ad hoc, é uma cultura menos estruturada em termos de ferramentas, de práticas. Menos planejada. Menos planejada, tem menos ritos. Mas, não é menos culto. É muito culto. Então, é uma cultura que tem pouco intercâmbio com fora. As pessoas que entram, geralmente não dão certo e saem de fora. Então, tem as pessoas que estão lá em cima, estão há 20 anos. Então, tem esses componentes que acabam fazendo ela uma malha muito coesa. E se eu estou começando uma empresa agora e eu quero que a minha empresa, no médio e longo prazo, tenha uma cultura que seja um culto, o que é o essencial para eu fazer? Olha, é uma boa... Essa é uma excelente pergunta. Eu acho que tem que ter... Eu acho que o exemplo do Airbnb é muito interessante, né? Que eles gastaram, assim, com seis meses de empresa, eles botaram no papel o que eles acreditavam, o que eles queriam ser. Eu acho que isso é um ótimo começo. É você começar... Você vai começar a documentar. Se eu for pensar, o Culture Code do Garantia é um negócio de 1980. E é muito legal. Que tem aquela folhinha lá de 10... Eram 20 na época, né? Então, assim, pô, que é essencial, assim. É um negócio muito bacana. Não sei nem se era aplicado da forma que deveria ser naquela época. Mas, no fim das contas, serve como um guia de mandamentos que se você tem alguma dúvida de como agir... Pô, você... Lê o manual. Se o manual tiver muito na tua cabeça, ele tem que estar. Eu acho que isso é uma coisa que eu vejo. As culturas muito bacanas. Não só culto, mas os cultos que funcionam, eles pregam demais. Então, tem, assim, toda hora o cara está repetindo o que fazer. Tem que repetir até quando... Até cansar. Para você está cansativo falar, porque para quem está ouvindo não é cansativo ainda. Tem que repetir muito, eu acho, sabe? Eu acho que tem que repetir muito. Tem que ter uma preocupação com as frases, para serem frases que pegam e que são fáceis de repetir, sabe? Para passar. Para passar, né? Então, pô, eu até pouco tempo passado. Sabia as 20 do Garantia e eu não sei até hoje as do Pactual. E você trabalhou 10 anos lá. Que nem tem, né? Mas, assim, tem algumas coisas, tem algumas palavras, não sei. Mas o Garantia eu sabia, porque tinha até um ritmo do negócio. Tinha quase uma musicalidade. E aí, Kiko, assim, de tudo isso, de ser um apaixonado por isso da cultura e tudo mais, e gostar disso tudo, né? Como é que foi o caminho de você pensar, vou empreender e vou montar um software que trabalha com cultura para a empresa? Como que foi estruturando tudo isso para você? As duas coisas são relacionadas, mas tem um salto grande de uma coisa para a outra, né? É, eu acho que, pô... Como é que foi essa trajetória? Primeiro, eu identifiquei que eu tinha muita dificuldade de trabalhar para os outros. E é uma coisa que eu acho que, assim, pá, às vezes parece arrogante, mas não é. É até ruim, porque eu sei que eu não tenho outra opção. É, eu me vejo assim também. Tem que dar certo, porque não tem outra opção. Não tem plano B. Aí eu falei, bom, isso já é um dado da questão, tem que ser assim. Então, tem que ser uma coisa que eu consiga abrir. Não adianta ser uma Nubank que precisa de milhões de dólares para sair do PowerPoint, porque não vai dar. Eu tenho que conseguir controlar as variáveis. Então, eu fui encaixando. Aí, meus skills. Pô, meus skills, eu não sei... Hoje, eu não sei vender AdWords, vender CPC, mas eu sei sentar na frente das pessoas e explicar o que eu faço. Porque eu fiz isso no Pactual sete anos. Então, eu fui... Então, o B2B, o SaaS de B2B tinha mais a minha cara. Eu gostava muito do tema de cultura e gestão. Foi mais ou menos por aí, quer dizer... E aí você produtificou isso. Produtifiquei. E aí tinha um ponto muito importante, que é a questão da paixão de você... Eu não queria fazer uma coisa que não me desse prazer por... Intrínseco na parada. E 20 anos, assim. Pode ser que eu mude, mas... Porque se fosse só pelo dinheiro, isso podia ser um problema. Eu não sou motivado. Se eu tivesse por dinheiro, eu ainda estava no Pactual, entendeu? E o Pactual não estava... Pô, está fazendo falta agora. Se alguém quiser fazer uma doação, Bitcoin, agora... Mas, meu, não é o motivador, sabe? Então, foi um pouco disso. Foi, acho que, uma confluência de fatores. E fala um pouco do produto em si, né? Então, para quem é? Para que perfil de empresa? O que ele faz, né? Sem dúvida. A gente ainda está, eu acho que, nesse processo de entender quem é o nosso cliente. Isso é um... Acho que é uma das coisas mais difíceis desse mundo de empreendimento de SaaS. É esse, né? Mas, a gente tem a impressão que hoje o nosso cliente é uma empresa que sabe o que precisa. Então, a gente vê um número muito grande de empresas que já têm práticas. Eu tenho até uma empresa que é uma startup famosa, Contentools, que foi acelerada pela 500, uma empresa de 30 pessoas que têm práticas de gestão de pessoas mais sofisticadas do que todas as empresas que eu já trabalhei. Que legal, hein? Sim, pô, os caras têm os ritos deles, as práticas. Então, esse é o cara que a gente quer conversar. Como é que chama? Os dois fundadores lá estão indo bem. Que legal. Então, e eles, pô, assim, uma preocupação de fazer OKR, de fazer performance review, de ter feedback. Que, pô, esse é o nosso cliente, né? O cara que vê a importância de fazer isso. E o cara está fazendo no papel, num Excel, num software horroroso. Aí, a gente, pô, para esse cara, a conversa fica fácil. Entendi. Vem aqui, faz num... E se eu entrar no seu site hoje, me cadastrar lá e querer começar a usar, o que eu vou conseguir fazer, assim? Que serviço que você entrega hoje, assim, palpável, assim? Hoje, pelo site, a gente, só uma parte, né? Pelo site não tem free trial, não tem... Eu sou cético em relação a isso. Você é o cara que entendeu e quer fazer mesmo. Eu sou cético em relação a esse modelo de negócio de B2B avarejado, né? Eu acho que é muito trend, é muito legal e tal, mas na hora de parar a empresa de pé e dar lucro e dar dinheiro, que é um negócio que, apesar de, por opção, a gente poder, eventualmente, abrir mão disso para crescer mais, mas a empresa tem que conseguir parar de pé, né? Então, eu sou meio cético quanto a isso, porque, no fim, eu acho que isso traz um pouco dessas vanity metrics, né? Que você fica achando que tua empresa está dando certo para caramba e, eventualmente, não está tanto. Então, para entrar no site, você vai conseguir marcar uma demo, vai conseguir falar comigo hoje. Isso é uma vantagem hoje, né? É, eu acho que é. Enfim, para o cliente é, para a gente é, para conseguir conversar, aprender, etc. Mas você vai ter acesso a um software que permite a você fazer avaliações de performance. Até tem uma definição lá do Marcel, da época de... Isso quer dizer, mais um exemplo, né? O cara definia o que é performance. O que é performance? Ele e o Falcone definiram como, se eu não me engano, era bater meta com o time do jeito certo. Se você for pensar aqui, a gente tem até uma nossa que é parecida, que é entregar resultado por mérito próprio e do jeito que a empresa quer. Ou do jeito certo é o jeito da empresa, né? De acordo com a cultura. Então, a avaliação de performance, no fim, ela tem que pegar esses dois eixos. Ele tem que pegar o eixo do quê, que é a meta, ou da entrega, e do como, que é a aderência cultural. Não adianta o cara ser um mané, passar por cima de todo mundo, mas entregar resultado. Essa que é a questão. Então, esse é um ponto importante. As avaliações de performance, que são do jeito antigo ainda de fazer isso. Que não tem muita coisa diferente do que a GE fazia lá atrás. Na época de 80, 90. E aí tem o jeito novo de fazer, né? Que é o feedback, o ongoing feedback. Que é você deixar, você dar meios para que a tua equipe troque feedback a qualquer momento do ano, peça feedback, dê feedback. E você cria mecanismos meio que, obrigando, talvez seja uma palavra ruim, mas que estimula ou faz que o cara, de uma forma consistente, dê feedback da equipe, dos pares e tudo mais. Isso tem, você tem esse sistema que não deixa ficar por acaso, ou quando o cara lembra, ou quando tem uma ideia e tal. É, eu acho que é isso. A ideia é, tudo isso, assim, se você imaginar, acho que uma empresa ideal, ela não precisa de nenhuma ferramenta, né? O gestor ideal, ele já naturalmente senta com o funcionário e discute a relação, as aspirações, os resultados, o feedback. Quer dizer, se você pensar uma empresa no nível mais top de maturidade, ela não precisaria disso, né? Todo mundo nesse interim precisa botar as coisas para rodar. E aí a gente tenta dar a ferramenta para que a pessoa troque feedback, para que o feedback, por exemplo, que é um negócio dificílimo de fazer, seja menos difícil e para que a qualidade do feedback, então aqui a gente está tentando ajudar quem dá o feedback, né? Ele tem que ser menos difícil de dar, principalmente o negativo. E para quem recebe, a qualidade do feedback tem que ser mais alta. Então, como você fazer com que o feedback seja o mais relevante possível para a pessoa, actionable, né? Que ela possa tomar uma atitude em cima disso, etc. E depois faça um tracking disso para ver. Depois faça um tracking disso. Então, a gente está, de fato, costurando a coisa toda. Então, a gente tem essa funcionalidade dos check-ins que a GE está adotando. A GE está fazendo rollout dessa prática para 170 mil pessoas nesses últimos três anos. Que é... Daily check-in, assim, diário? Não é daily. Ela encoraja mensal. Então, ela dá meio que uma espinha dorsal do que deveria ser uma conversa de gestor com um funcionário a cada X tempos. E ela pede, inclusive, que o feedback ongoing, ele seja trocado e dado ao longo do tempo. Então, no fim, você tem esse eixo de desenvolvimento muito bem definido, né? Então, esse... A one-on-one, assim, ela é, de fato, eu diria que talvez seja a ferramenta mais importante desse negócio todo que a gente está conversando aqui, né? Legal. Legal. Muito bom. E você tem alguma recomendação, assim, de primeiros passos, assim? Vamos dizer, uma empresa... E eu sei que tem diferenças entre empresas pequenas, sei lá, menos de dez funcionários, até uma média que é até cem, mais ou menos, ou acima de cem. Mas o que que... Para começar, assim, para quem está te assistindo nessa entrevista aqui e está... Pô, eu quero fazer, eu estou precisando, eu sei... Tipo, qual que é o primeiro passo, assim, para entrar em campo nisso aí? E aí eu emendo também o que que mede em cima desses passos, assim, né? Bom, eu acho que tem alguns tentáculos aí, né? Acho que a primeira coisa... Acho que tem uma coisa de consciência, que é ter a... Primeira coisa, eu diria, é tentar assentar uma empresa pequena, só os dois, três fundadores, numa empresa grande, os fundadores, o time sênior e, eventualmente, até através de um survey man, que é alguma coisa, tentar diagnosticar o resto da turma, vai tentar botar no papel o que é a cultura da empresa. Acho que é o ponto número um. Que só assim você sabe o que você quer, onde você quer chegar, aí você começa a aplicar isso para contratar as pessoas, então você só contrata quem previamente tem fit com essa cultura, não adianta querer mudar, né? O cara da água para o vinho depois que ele já entrou, então você não pode contratar quem não faça sentido com a tua cultura, etc. Eu acho que um ponto muito importante é a empresa saber onde ela quer chegar em termos de resultado, então definir, por exemplo, a meta da empresa. Você sabe onde a tua empresa quer chegar esse ano, claramente? Não é só budget, né? Assim, onde é que a gente quer chegar? Eu acho que mais do que isso, você pode até ir dar um passo atrás e falar, pô, o que a empresa quer ser ela? Qual o propósito dela? Não daquele jeito missão, visão e valores, que fica meio perdido, mas onde ela quer chegar? O que nós somos, né? Assim, pô, onde a gente quer chegar? E aí, disso para as ferramentas fica fácil. Porque desdobra, né? Se tem essa clareza, é só o problema. Você desdobra no tempo e verticalmente na hierarquia da empresa. Então, as metas vão virar, quer dizer, você tendo clareza do que você quer ser em 30 anos, sei lá, alguma coisa assim, você vai saber o que você tem que fazer esse ano para chegar lá, você vai saber o que você tem que fazer esse trimestre para chegar lá, aí vira todo o assunto das OQRs, que a gente suporta também no software. Legal. OQRs ou metas ágeis ou metas não ágeis, quer dizer, meio que eu tenho a impressão que não importa que caminho você escolha, o importante é escolher um e seguir, né? É, tem várias formas de chegar. É, mas tem que praticar, tem que dar trabalho, é que nem regime, né? Precisa acordar todo dia, não comer, fazer exercício. É execução. Não tem jeito, é hábito, é execução, é isso. Muito legal, muito legal. Tem algum framework para fazer esse documentar, essa cultura da empresa? Pô, eu usaria alguns mandamentos, assim, que descrevem o que é legal. Acho que, e eventualmente até o que não é legal, mas acho que, pô, tentar descrever o que se espera das pessoas da empresa. Sabe? Como elas devem agir, como que... É comportamental também, né? É, o que é aceitar, o que a gente quer, o que é inaceitável. Sabe? Acho que... E praticar, né? Porque todo mundo meio que diz, ah, aqui a gente trabalha em time, mas vamos ver exatamente. E aí, no trabalho de avaliação de performance, de contratação, é que você deriva desse valor, quais são os comportamentos que você, de fato, observa que estão alinhados a isso? Sabe? Você, parte do... Porque, assim, eu acho que parte do teu produto, do teu negócio, em algum momento ele vai tangenciar, educar, né? O mercado, né? Em relação às boas práticas de cultura, como a gente quer... Porque essas perguntas que a gente está fazendo é muito de como fazer essa cultura funcionar. E aí o teu ferramental, ele vai ser um instrumento para ajudar, né? Sem dúvida. E aí, falando sobre isso, assim, você é um ávido leitor, né? Que livros que você recomenda sobre o tema, assim, que você... The 3G Way. É The 3G Way? The 3G Way é muito bom. Autor muito conhecido aqui? Muito conhecido. Pô, é engraçado. Pode recomendar ele também? Não, ele já está recomendado. É porque ele é um manual, né? Ele é bem manual, ele é muito rápido. E é o livro que o Francisco, o Kiko, que é o mais conhecido, escreveu. Então, acho que, pô, adoraria que todo mundo lêsse. Pô, tem muito livro bom, assim. Eu gosto muito de ler livros antigos. Então, assim, pô, uns livros que eu pesquisei na época de escrever o livro, que são fenomenais. O do Sam Walton, de quando ele estava vivo ainda, chamado Made in America. Made in America, né? Eu tenho esse livro. Maravilhoso, assim, muito bom o livro. Eu tenho o paperback dele. É, paperback, exatamente. Que é um... Acho que tem a cara dele de boné. Isso, capa branca, letrão azul. Muito bom o livro. Tem um dessa época também. Vocês falaram aqui, The Hard Thing About Hard Things. E ele, basicamente, bebe na fonte do High Output Management, que é do Andy Grove. Isso, da Intel. Que é um livro fenomenal, muito melhor do que o livro do Ben Horowitz, eu acho. É de fator de 100 vezes melhor. É mesmo. Muito, muito denso, cheio de prática, cheio de coisa, e de um cara que tocou uma empresa por 20 anos. Sim. Não é o cara que teve, pô, sete anos de empresa. O cara tem uma história muito, muito legal. Sem dúvida, eu leria. Eu leria muito um livro recente, que está na moda, que é o Work Rules, ou um novo jeito de trabalhar, que é do Laszlo Bock, que é o SVP de gente do Google, que também é um manual. Então, descreve todas as práticas do Google de recrutamento, performance management, feedbacks, treinamento, etc., no detalhe. Que é um exemplo, né? O Google como... Que ele é um exemplo. People Management, né? É um exemplo. É uma prática... É aquela coisa, eu brinco que o Google, talvez, sem nenhuma prática de gestão, ele seria tão bem sucedido quanto, porque o cara tem uma máquina de imprimir dinheiro lá. É. Aquele business deles é inacreditável. Agora, de fato, os caras fazem muito bem, assim, com muita técnica. Então, eles têm... Refrutamento, metal, QR, tudo mais. Tem, assim, por exemplo, tudo que eu ofereço de software, os caras têm lá de algum jeito para eles, desenvolvido dentro de casa. Pô, a GE tem também. Não é todo mundo que tem budget para construir. A todos os outros culture ops. É uma maneira legal de você se apresentar agora. Você tem, ó, eu desenvolvo ferramentas que você vai estar jogando o mesmo jogo que o Google e a GE estão jogando. Que é, que não deixa de ser. É, performance de equipe. E é verdade. Ah, que legal. Aí o desafio é o empreendedor, o CEO, praticar esse assunto tanto quanto o Jack Welch praticava ou o Jeff E. Melch pratica, que aí tem desafio, né? Legal. Que é dedicar esse tanto de suor a esse assunto. Ainda voltando um pouco na questão de cultura ou gestão de pessoas, uma das coisas que tem, assim, é você criar um ambiente em que as pessoas consigam realmente performar no seu melhor, né? Ser elas mesmas na sua melhor habilidade, na sua melhor capacidade, na sua melhor forma. Você tem alguma recomendação de práticas em relação a isso? Ou de coisas do que fazer ou do que não fazer? Talvez que até seja mais importante, né? para construir esses espaços ou ambientes em que as pessoas realmente consigam performar na excelência? Eu acho que um ponto importantíssimo é você contratar bem. Então, assim, você contratou gente com alinhamento com a cultura sua, que foi bem selecionada, etc. A chance dessa pessoa funcionar nesse ambiente já aumenta muito. Então, e aí não é, assim, ah, eu sem entrevistar. É ter método, né? Que você vê no livro do Google, por exemplo, os caras têm roteiro de entrevista, você tem as perguntas que você deve fazer. A RD é uma empresa que a gente até, enfim, tem trocado muita ideia porque eles fazem. Acho que é a única empresa do Brasil que eu já vi que tem perguntas sugeridas por tópico dos valores deles para o cara fazer, pegar feedback e devolver. É para quem não sabe, a gente está falando da RD é Resultados Digitais de Florianópolis. Resultados Digitais de Florianópolis. Nossos amigos. Do Eric, da Zena lá. Então, acho que contratar bem contratado é um ponto importante. Eu acho que tem outro ponto importante que, enfim, é aquela coisa assim, a pessoa, ela tem que estar trabalhando. Tem uma pergunta que, se eu não me engano, a Gallup desenvolveu que é altamente correlacionada com engajamento, que é meio que uma métrica de felicidade, de quanto você veste a camisa, que é o quanto a pessoa está desenvolvendo ou tem a oportunidade de desenvolver o melhor trabalho da vida dela na função atual. Que eu acho que é um negócio bem legal. Que, por exemplo, eu quando estava frustrado terminando ali a minha fase no banco, eu sentia que eu não tinha a opção, a opção não, a oportunidade de fazer o que eu achava que eu era bom de fazer. E isso me acabava comigo, porque o que as pessoas esperavam de mim era diferente do que eu queria contribuir. Então, eu diria isso, assim, na one-on-one, quer dizer, é perguntar se o cara está fazendo o que ele gosta. Acho que isso já é um ponto super importante, sabe? Eu tento sempre, a gente tem uma equipe pequena, mas eu tento sempre fazer com que as pessoas estejam fazendo aquilo que elas preferem. Tem um engenheiro que preferem front-end. Não adianta ficar dando coisa de back-end para ele, que ele não vai fazer legal. Então, eu acho que esse é um ponto importante. É legal, isso está muito alinhado. Muito interessante isso, né? E o primeiro ponto, isso é fantástico, e o primeiro ponto de recrutar certo é basicamente assim, se a gente pegar, até no Mandarin, assim, que a gente teve vários dos nossos aluminais falando sobre cultura, a linha que conectava todo mundo passava por isso, né? Primeiro você tem que contratar certo, porque não adianta treinar se você não contratar certo. E é muito importante isso, quer dizer, contratar certo, tem muita gente que contrata, mas uma coisa que eu vejo nos caras que eu mais admiro, eles têm consciência e lucidez do que eles estão fazendo. Então, eles não só contratam certo, mas eles sabem porquê, ou pelo menos tem uma boa hipótese de porquê eles estão contratando certo. sabe? Então, ele sabe o que ele está procurando, mesmo que isso mude. Que está ligado a saber qual o propósito da empresa e onde ela quer chegar. Tudo, né? Acho que está tudo conectado. Sem dúvida. Então, o cara gasta tempo tentando sistematizar e fazer funcionar, etc. Que daí, no fim, para escalar a máquina de recrutamento, não tem como escalar ela se não tiver método, né? Sim, exato. Muito bom. Muito interessante. Você escreveu alguns livros, né? E já até esse 3D Way que a gente citou aqui, que é o livro que é recomendado, que a gente recomendou aqui brincando, mas é recomendado mesmo. Eu não li ainda, vou ler, porque me interessou muito esse tema. Mas quais as lições de escrever um livro? Não sei se você sabe, a gente faz perguntas aqui de coisas que a gente também gostaria de saber, né? Porque tem duas coisas. Primeiro, escrever um livro me parece ser uma coisa muito difícil, muito trabalhosa, que você não tem feedback imediato, né? Você gasta, investe, talvez centenas de horas. Não é Lean, né? Não é Lean. Estrutura não é Lean. É o contrário de Lean, exatamente, né? No final, você vai ver se deu certo ou não e tem um feedback que demora muito tempo para acontecer. Ao mesmo tempo que me parece uma ferramenta muito interessante de se posicionar no mercado, de construir autoridade, de fazer isso de uma forma de você, ao mesmo tempo que você gera valor para o mercado. Você construiu ou consolidou, organizou uma série de conhecimentos e de informações que pode ser útil para quem está buscando entender isso. Iria entender um pouco desse processo aí. E só um parêntese, assim, porque uma vez eu estava procurando a versão em inglês do Sonho Grande da Cris Correia, né? E aí eu procurei lá Dream Big na Amazon e aí como sugerido veio o 3G Way, né? Isso até tinha um pouco de Growth Hacking meu, né? Eu fui instruindo pessoas próximas a comprar não só esses dois, mas esse com The Throne and the King, com os livros do Warren Buffett. E aí pessoas que compraram esse também compraram esse e já aparecia. Aí a recomendação começou a aparecer e aparece rápido, como o volume é baixo, tanto do dela quanto do meu em inglês, assim, baixo, né? Os dois são altos, mas não é nada comparado com o livro muito vendido lá. Você está quase chegando no Jim Collins, assim, mas quase. Não, não, se eu estou falando isso... Mas esse também, é outro que aparece, é, mas... Só livros, assim, famosos, assim, não aparecem do lado de um pangarezão, assim, da... Porque por isso, né? Um pouco por isso. Começou para a gente... Eu estou falando isso porque, assim, a gente marcou de conversar com o Kiko aqui nessa entrevista, né? Nesse bate-papo no Mender Arena, e aí eu fui descobrir que ele é outro autor, que a gente está falando sobre Culture Rocks e não sobre o livro, né? E foi uma curiosidade. Agora só... Depois, falando sobre Growth Hacking, depois você pode dizer quais os livros a gente deve comprar junto, que a gente... Eu vou comprar o livro e já compro casado para... Harry Potter e 3G Whey. Que aí a venda é muito grande, vai te levar junto. 50 tons de cinza. 50 tons de cinza e 3G Whey. Mas falando sobre o livro, então... Não, eu acho que... Separar, então. Você falou uma coisa do benefício de escrever. Eu vou falar que não é nem de livro. Eu acho que escrever, para mim, é um exercício muito bom de... Acho que exercitar ou de ter... Primeiro de um teste ácido, se eu entendo mesmo do tema. Porque é nessa hora que você tem que explicar que a coisa começa a pegar. E depois o exercício de estruturar argumentos e... O 3G Whey, por exemplo, eu acho que o grosso do tempo que eu gastei com ele foi estruturando como ele deveria ser. Então, estruturando o argumento, como o argumento para de pé, eu acho que esse exercício todo mundo deveria adotar. Você vê o Jeff Bezos usa esse exercício muito nas reuniões dele. Eu acho que... Enfim, de novo, né? Não tem certo e errado. Quem escreve pensa, né? Mas tem que pensar. É obrigatório pensar para escrever, né? Tem. É. Então, eu acho que é super importante isso. Eu tive sorte de, no cursinho, ter um professor bom de redação. E aí... Daí em diante, eu gostei. Eu gosto e tal. Então, eu acho que escrever é maravilhoso. e livro aí. Bom, se a pessoa quiser, me manda um e-mail aí porque self-publishing é muito fácil. Então, depois, se vocês quiserem também, é muito fácil. Agora, eu esqueci a sua segunda pergunta. Como que isso tem contribuído para o seu posicionamento? Autoridade? Autoridade? Sem dúvida. Então, acho que é muito... A gente está nesse mundo aí em que o content marketing é muito importante. teoricamente, o comprador, ele é o dono do processo de compra, né? Então, a gente está investindo muito nisso. Então, por sorte, eu gosto disso. Se você conversar com 10 entre 10 pundits de startup, eles vão falar, cara, não investe nada em marketing na tua fase atual. O negócio agora é vendas, é vender, é botar o cara para dentro. Beleza. Mas o meu hobby é escrever. Então, eu não faço opção entre um e outro. Eu acabo sentando para ler um livro e acabo escrevendo um case e aí os cases viram o nosso rich content e aí a gente distribui e reforça essa... E viram inbound, né? Viram totalmente inbound. Então, a gente já tem, sei lá, uns 15 conteúdos ricos no site, de e-book de 20 páginas até case de 5, discutindo Netflix, General Electric, a BNB, Google, etc. Já está lá. Então, eu acho que é fundamental. Então, casou e isso também fez sentido. Eu acho que eu não teria esse... Essa simbiose não existiria se eu fosse empreendedor de e-commerce, por exemplo. E para mim, acontece muito. Então, eu dei, enfim, um pouco foi sorte, um pouco foi desenho, mas é legal estar nesse espaço porque eu gosto de fazer isso e acho que esse processo de educação, que é o que você tinha falado, é fundamental. E vai vir naturalmente pelo viés e pelas características suas aí também. É, então, foi tudo aí meio casou. Então, a gente tem produzido muito conteúdo com fins de marketing para estar na cabeça das pessoas, etc. E tem muito, né, o que eu vejo e não criticando, mas assim, e que não vai acontecer no seu caso, por você gostar e por você escrever e por você estudar o assunto, eu vejo muita terceirização de produção de conteúdo em startup, né? Eu acho isso de certa forma perigoso, porque quando você terceiriza você vai entrar em frameworks de como se cria um conteúdo e você cria infográfico, lista e tal, 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 só que isso não aprofunda, né? Isso toca a sua superfície. É, e no fim das contas não dá para, assim, o Google não dá para querer ser mais rápido que ele, né? Então, se o conteúdo não for bom, você vai atrair gente ruim para o teu funil, o funil vai ficar todo cagado. Falou. O funil explode se não tem qualidade, né? Na hora de escalar a empresa, daí vai vir só cara não qualificado, etc. Então, acho melhor o cara terceirizado que não fazer nada. Agora, se tem, se dá para fazer direitinho... Um conteúdo original, denso... É aí que pega. Então, as empresas que você vê boas de conteúdo não terceirizam. Tem uma produção de qualidade e hoje é impressionante, né? Você quer, por exemplo, ler, sei lá, sobre SaaS, tem muito mais conteúdo de SaaS, ou de cultura, tem muito conteúdo de cultura produzido pelas empresas de software. Pô, tem muito mais do que em livro, quase, muito mais direto ao ponto. Atual, né? Como é conteúdo de atendimento a cliente produzido por empresas que vendem software de atendimento a cliente, né? Help Scout, né? É, é, é. Incrível, né? Zendesk e tal. Eu vou tentar até o último momento não fazer lista de 10, mais e de coisa assim que eu acho horroroso. Buzzfeed-izado. Porque a mídia está nessa, né? Não tem... Acho que os caras estão tendo que dar lucro e, infelizmente, acho que só o New York Times e o Washington Post e alguns jornais que eu estou resistindo. Em dia você entra no site, sei lá, até de publicações mais... Teoricamente sérias. Da Fortune, por exemplo, não dá para ler um negócio. Você já vê que está tudo... O formato parece com... Tudo. Buzzfeed, vai, sim, por aí vai, né? Tudo, tudo, tudo. Kiko, a gente tem as nossas perguntas clássicas de... que rumam ao encerramento. Uma primeira pergunta é o que você sabe hoje que gostaria de saber quando eu estava começando? Uma boa pergunta. A primeira já foi na canela, assim, né? Já foi na canela. Olha, eu acho que eu vou dar um twist nessa sua pergunta porque eu não sei se eu tenho uma resposta tão boa para ela, mas eu tenho uma resposta boa para outras coisas. Eu me comparo muito com jovens que eu leio a respeito lá fora do Brasil, principalmente. Então, quando você lê, assim, a biografia de alguns desses garotos que estão empreendendo lá, etc., me parece que eles tinham uma vida intelectual com 15 anos de idade muito mais intensa do que a minha. Talvez um pouco até pela geração deles, por hoje, enfim, o acesso à informação ser muito melhor, etc. Eu acho que eu estava no interior, enfim, numa época que não tinha nem internet direito, etc. Mas se tem uma coisa que eu gostaria de ter feito é acelerar do meu processo todo de vida, assim, de começar a ir atrás dessas coisas legais antes, começar a ler mais antes. Eu acho que eu fui começar a ler com, sei lá, 23 anos. Eu queria ter começado a ler com 10, que com 10 anos eu fingia que eu lia no colégio, eu não fui um aluno. Então, tem muita... Eu queria ter acelerado tudo antes, sabe? Porque, pô, uma grande paixão minha de vontade de aprender, eu gostaria de ter feito engenharia. Passou. Gostaria de ter feito engenharia da computação. e é um negócio que não dá pra voltar, né? Então, faça logo, assim, as coisas que você quer, vá atrás, pesquise, leia muito, porque... Tua fome de aprender, né? É, tenha logo isso, sabe? Não fica procrastinando e tal. Legal. Que legal. Tem alguma lição de empreendedorismo que você gostaria de compartilhar, assim? O que é uma coisa que você já passou, que você já viveu, ou de que você está vivendo? Olha, acho que a gente falou um pouco e acho que esse negócio do cisne negro lá, do black swan, né? Eu vi na minha vida, nem foi na minha vida de empreendedor, mas foi na minha vida de executivo de mercado financeiro, o quanto, assim, esses eventos improváveis acontecem. E eu tive a sorte, eu acho, de ver alguns deles. O último aqui é uma infelicidade, mas pegar, enfim, a trajetória do Ike, a crise de 2008. Sem dúvida, eu acho que as pessoas têm que ter, enfim, na cabeça que esses eventos improváveis acontecem e coisa que você achava que era uma regra, enfim, que era set in stone, assim, pô, vira pó, né? Então, acho que, pô, a história do Ike Batista é maravilhosa por mil motivos de humildade, de você, é humbling, né? Você olhar o cara, ver a história inteira e ver que, enfim, o consenso era burro, que, enfim, tem muita coisa que... Ele foi idolatrado por um período bastante grande, né? Eu idolatrava, porque, pô, assim, a gente... Você lia livro dele. Muita gente achava esquisito, então, pô, estava cheio de gente que achava esquisito, não vou nem dizer se tinha propriedade ou não na crítica, mas muita gente achava esquisito. Mas era intuição, né? Tinha uma intuição esquisita. Tem outras histórias hoje que as pessoas acham esquisito, não vou citar nomes, mas as pessoas também acham esquisito e... E que está para se provar algumas delas, né? Não vai se provar, eu acho, assim. Se tem uma coisa que eu aprendi é que se prova. Então, eu acho que... Eu acho que... E essas histórias, eu aprendi que essas coisas se provam, assim. Então, é... Levar isso em consideração. Acho que essa história da bolha que é muito discutida e que eu vejo, assim, muita gente discutindo esse assunto é um exemplo clássico, assim. Pô, tem muita chance de ter uma bolha devastadora nesse mercado. Sabe? Tem, porque tem. De tecnologia. De tecnologia. De startup. É... Tem, assim, os investidores não são racionais, eles não estão sendo racionais agora, eles não vão ser quando a maré virar. É o mundo dos unicórnios hoje, né? E não é nem unicórnio, é decacórnio, né? É uma empresa acima de 10 bilhões de dólares de valuation. E aí, eles precisam ficar alimentando esse crescimento quando abre capital. Tem que superar as expectativas. Então, enfim, o que que se sustenta e o que que não sustenta? A gente vai ver nos próximos 2, 3 anos muita coisa acontecendo. Eu acho que que está esquisito todo mundo sabe. Todo mundo vê. Não é normal um moleque com uma empresa que não dá dinheiro, isso aqui, pô, valendo 1 bilhão de dólares. Não parece ser normal. Uma ou outra, sim, mas dezenas, né? Uma ou outra, sim. Enfim, é. Então, assim, quando tem, de novo, né? Quando tem rabo, tem pelo, faz au-au, é cachorro. Não adianta ficar meio que achando que é... Que é outro bicho. Que é outro bicho. Que é cavalo. Não é. Pode fazer a última. A última é a pergunta... É que a pergunta é uma pergunta de Miguel Cavalcante, porque ela é tão tradicional que o Miguel criou. Mas é a pergunta do desafio. A gente sempre acaba pedindo um desafio prático para os nossos convidados para fazerem para a nossa audiência alguma coisa que a pessoa pode começar o mais rápido possível, né? E que tire ela da zona de conforto e que faça ela aprender ou executar alguma coisa. O que você daria? Pô, eu acho que a ferramenta one-on-one de gestão, quer dizer, você sentar com o teu funcionário com regularidade e discutir a performance dele, a sua performance, pedir feedback, dar feedback, discutir carreira, fazer umas perguntas em relação à empresa, quer dizer, isso tem que ser feito com regularidade. Qual que é a regularidade? É, eu acho que, pô, não me parece razoável você passar mais de um mês sem falar com o teu funcionário, pelo menos por meia hora. Eu acho que você deveria até falar com dois layers abaixo, quer dizer, você passar teu funcionário, teu repórter direto e talvez ir para o repórter dele e trocar uma ideia, quer dizer, eu acho que essa comunicação tem que acontecer. Então, no mínimo, sei lá, cada três meses, no mínimo, né? Então, isso é uma coisa que as pessoas procrastinam demais, não fazem, que é uma coisa que pode ser feita amanhã. Nove horas da manhã, sentar e já chamar o primeiro para conversar, trocar uma ideia e dedicar tempo a isso. Sem dúvida, eu tenho a impressão que é a ferramenta de gestão mais poderosa que existe. Muito bom. Que legal. Obrigado pelo desafio. Prático. Eu vou incorporar isso. Eu já faço isso com alguma frequência, mas não faço isso todo mês. Eu acho bom. E usando o Culture Rocks como plataforma de acompanhamento? Vamos ver. Se tiver um trial. Eu vou ligar para ele. Mas não vai ter trial. Eu tenho que ver se eu estou no perfil de cliente dele, que eu sou muito pequeno para o perfil dele. Kiko, muito obrigado pela presença. Obrigado, meu. Eu sei que tem aí um caminho grande, né? Do produto e eu tenho certeza que a demanda tem, né? E acho que anda em paralelo com essa geração da cultura de ensinar, educar o mercado também em relação ao assunto, né? E sucesso e vamos ver, acompanhar aí o desenvolvimento. Muito obrigado. Muito obrigado, gente. Que legal. Obrigado. Obrigado, gente.